Fala meus operadores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui exclusivo para vocês da ProOneTraders. Olha só, quero também lembrar aqui que em breve nós voltaremos aí com nossos conteúdos aqui no YouTube, para que vocês possam estar sempre atualizando e a gente também trazendo para vocês sempre um conteúdo novo aqui dentro. O nosso único problema é que a gente ainda está em um processo de adaptação de um cenário novo, para as vídeos ficarem legais, iluminação, vocês podem ver que a iluminação não está muito boa, o áudio não está muito bom. Então a gente já está no processo de mudança para um espaço maior, para uma casa maior, e aí a gente vai ter todo esse cronograma para vocês aí, tá bom? Então a primeira coisa que eu peço para vocês, se você ainda não é inscrito aqui no nosso YouTube, já se inscreve aqui no YouTube, tá bom? Ativa as notificações. Lembrando que aqui dentro do nosso YouTube, para você que está começando, dando os primeiros passos, ou que já é um pouquinho mais avançado, tem todos os conteúdos, são aulas super densas com os conteúdos muito grandes. E olha só, outra coisa bem bacana é você seguir a gente lá no Instagram, você dá uma força muito grande, principalmente para o crescimento do projeto, tá legal? Então olha só, vamos direto para a aula aqui que é bem importante. É uma aula que é muito pedida lá dentro da comunidade, que é justamente hoje. Hoje é domingo, né? Hoje é 26 do 3, né? Um domingo. Estamos começando praticamente uma semana, e é onde que eu começo a trabalhar? Onde é que eu começo a identificar os meus pontos de compra? Como é que vai ser a semana? Como é que vai rolar nos bastidores do mercado? O que vai rolar no front? O que vai acontecer ali em relação ao cenário macroeconômico? E como é que eu me preparo para fazer tudo isso? Eu vou dividir essa aula em várias partes, né? Para ficar mais direto e rápido para vocês. E hoje nós vamos começar a identificar como eu faço as minhas marcações para a semana, né? Para me preparar ali para tanto para segunda-feira e no decorrer da semana. Então, a gente vai começar aqui agora identificando as trade zones, que são zonas onde é que a gente vai identificar topos e fundos, a gente vai identificar as extremidades num time frame maior. Lembrando que, se você ainda não conhece o nosso método operacional, a gente sempre trabalha de times frames maiores para times frames menores, trabalhando com movimentos primários e movimentos secundários, né? Que aí a gente sempre se baseia numa região mais forte dos movimentos primários. E aí, para a gente poder customizar, colocar e encontrar essas trade zones, nós vamos se basear também no método do ICOF, né? Do ciclo de mercado do ICOF, onde é que existem distribuições e acumulações. E aí a gente vai identificar os melhores pontos dentro do gráfico, né? Isso pode ser do mini índice, pode ser do mini dólar, ou qualquer outro ativo que você esteja operando, que você consiga rastrear aí, que a gente costuma dizer que tenha liquidez, para que você possa rastrear os players e o que eles estão fazendo dentro do mercado. Então, olha só, de forma bem simples, aqui hoje nós vamos encontrar primeiro as trade zones, depois a gente vai encontrar as regiões de oferta e demanda. E aí eu vou mostrar para vocês o que é o óleo em cada ponto desse, para a gente poder achar primeiro a amplitude do mercado, travar ela nas trade zones e depois fazer o range, tá? Para que a gente possa operar no dia seguinte. Então, bora aqui comigo para a tela, tá? Olha só, a telinha aqui é um pouquinho grande, né? Fica até melhor para a gente ver um espaçamento maior em relação ao gráfico. Eu posso buscar as trade zones de duas formas. Eu posso pegar ela, tá? Eu posso pegar ela a partir dos 60 minutos ou de um fractal menor dos 30 minutos. Na tela aqui, vocês estão vendo o fractal de 60 minutos. Time frame de 60 minutos, tá? Vai fazer muita diferença? Não. O que vai fazer a diferença é você encontrar... Vamos só reprisar aqui, ó, tá? Vamos só reprisar rapidinho aqui, tá? O ciclo de mercado, ó. Ciclo de mercado, tá? Do Wyckoff, tá? Lembrando que todo o nosso operacional, baseado numa trinca, né? Que é tempo, preço e volume. E aí a gente brinca que a gente tem a quarta dimensão do mercado, que é o fluxo, né? Isso olhando apenas para o gráfico, né? Porque a gente ainda pega o cenário tanto macroeconômico, o cenário macro em relação à correlação dos mercados, e o nosso cenário doméstico, né? Mas falando propriamente de gráfico, a gente trabalha com essa trinca, e a nossa quarta dimensão é o fluxo. Dentro disso, a gente tem uns estudos de Wyckoff, onde é que a gente trabalha com o ciclo de mercado de acumulações. Acumulações, né? E aqui em cima nós temos as distribuições. Tá? Então a gente, nós já estamos cientes que distribuições acontecem nos topos e acumulações acontecem no fundo. Então o que eu quero ver? Eu quero encontrar um mercado que me deixou lateral, subiu, mercado que caiu e que fez todo o ciclo de Wyckoff. Lembrando que podemos ter acumulações no meio do caminho e distribuições também no meio do caminho. A gente tendo isso aqui em vista, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar essa amplitude aqui de mercado. Aonde que o mercado, né? Ele aconteceu o acúmulo de dinheiro. Aonde é que nós tivemos aqui uma piscina de liquidez e uma piscina de dinheiro. Aonde que o mercado manteve uma amplitude e uma frequência e assim ele disparou. No caso aqui, a gente está falando de causa e efeito. Então a gente vai observar a causa e com isso nós vamos projetar para que a gente possa encontrar possíveis fundos e possíveis topos. e quando nós unirmos com as outras marcações, a gente tem uma congruência maior de fatores para poder dar o gatilho de venda e de compra. Isso aqui só para a gente lembrar rapidamente, beleza? Então, voltando aqui para o gráfico, o que eu quero achar? Olha aqui, distribuição, redistribuição, redistribuição e o mercado afundou. O que eu gosto de pegar? Às vezes eu faço vários testes para me encontrar. O que é encontrar? Eu quero encontrar a região que mais teve topos, né? Olha só. Olha só. Deixa eu só arrumar aqui primeiro. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu quero ver uma região onde é que foi bastante testada de preço. Tanto de topo, quanto de fundo. E aí, para quem já conhece o desenho, a gente sabe que aqui é um uptrust. Para quem já conhece o desenho e as estruturas que os grandes plays deixam no mercado, fica mais fácil da gente entender isso aqui. E aí, eu quero pegar justamente esses movimentos aqui que teve mais toque. Vamos dar um exemplo aqui agora. Vamos fazer esse teste aqui. Então, eu gosto de testar a primeira distribuição que aconteceu ou a primeira acumulação. Como o nosso movimento primário, que a gente vê aqui, está sendo dominado, né? Ah, Diô, não sei o que é movimento primário e secundário. É dentro do nosso método, tá bom? E fica aqui até o convite. Se você não participa da nossa comunidade fechada, não fique de fora. Entre na nossa comunidade fechada. Super tranquilo. Aqui embaixo vai ter o link aqui para vocês entrarem na nossa comunidade fechada. Tá bom? Ó, então, nosso movimento primário aqui, ele está o quê? Está debaixo. Então, interessante é a gente achar a primeira distribuição. Se tivesse o movimento primário nosso, tivesse o movimento dominado pela galera comprada, o que a gente teria aqui? A gente teria o seguinte, a gente teria que achar as primeiras acumulações. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer teste, tá? Por quê? Por que teste? Porque, às vezes, a frequência do mercado, ela pode ter oscilado muito, porque por a gente ter passado algum movimento muito forte, e a volatilidade aumentou, e aí a amplitude dos dias não estão mais as mesmas. Aí eu sempre faço os testes com a primeira, com a segunda, ou com a terceira distribuição, ou com a primeira e com a segunda. Primeiro, vamos pegar esse movimento aqui, ó. Olha lá, ó. A gente vai pegar o range, porque o nosso objetivo aqui é tentar encontrar um range, ó, onde é que o preço, por diversas vezes, foi testado. Olha lá, ó. A gente vai pegar o range. Olha aqui, ó. Tá vendo? A gente consegue fechar um range, tá? Pegou o range na ferramenta aqui do lado, tá? Na ferramenta que você tem aqui do lado, você vai pegar justamente essa ferramenta de canal e vai conseguir traçar. E aí, de forma bem tranquila, ó, você vai vir aqui e vai preencher ela com 50%, tá? Você vai preencher ela com 50%, tá? E aí, o que que eu faço agora? Dou um ok. O que que eu faço agora? Eu vou replicar esse movimento pra baixo, pra cima. Primeiro, ó, eu vou replicar ele aqui em cima, só pra me ver se esse uptrust, ele me deu os 50, pelo menos os 50% de distorção do canal. Olha lá, ó. E aqui já me veio. Você consegue ver. Pra quem conhece um pouquinho de price action, né? Ou um pouquinho ali de Albrooks, a gente tem um topinho duplo aqui, ó. Bem tranquilo, bem fácil de se enxergar. Por mais que aqui esteja nos 60 minutos, se você diminuir o seu time frame, você vai enxergar que aqui é um topinho duplo, né? Então, fica bem tranquilo pra gente começar a ver que o mercado começa a perder força. Então, o primeiro aqui, super validado. A gente joga aqui embaixo, né? A gente joga aqui embaixo, ó. A gente começa a ver aqui, ó, que existe também esse movimento aqui. Então, até então, tá muito bacana. A gente tem aqui, ó, esse movimento aqui, ó. Testando os 50%. Ok. Muito bom. Olha aqui, novamente, aqui, ó. Testando os 50% e voltando. Então, muito bom, tá? Olha aqui o teste de oferta e demanda por fora do canal e testando. Então, a gente só vai só jogando aqui pra baixo pra gente testar tudo isso aqui. Olha lá, olha que bonito. Testou, foi buscar o fundo novamente. Testou nos 50% lá. Olha como é que o mercado trabalha dentro de uma frequência, tá? Quando a gente acha acumulação e distribuição. Por isso que eu falo, eu sempre vou usando testes, tá, galera? Pra me ver se a amplitude do mercado mudou. Se a amplitude do mercado não mudou, eu continuo trabalhando com aquele primeiro lá. Olha que bonito essa consolidação no fundo do canal. No fundo do canal, né? Olha que bonito, tá? Olha que legal. Olha que legal aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente já teve uma frequência que não foi respeitada, porém, nós temos os 50% muito bem respeitado. Vamos ver lá embaixo. Ó. Então, ó, a frequência do mercado sendo respeitada nos 50%, né? Aqui, eu posso ver que provavelmente a gente tem um canalzinho formado aqui que pode me dar mais uma visão. Porém, esse aqui vem sendo muito bem respeitado. Tá, ó. Lá em cima, ó. 50% lá em cima, respeitado também, né? Olha aqui, ó. Ó. Respeitado os 50% aqui. Fundo de canal aqui também respeitado. O mercado bate e volta. Então, isso é importante a gente ver se não feriu muito, se não saiu muito fora do padrão. Ó. Bateu aqui, voltou lá em cima de novo, respeitou. Ó. Olha a formação aqui do pullback complexo nos 50% fazendo teste de oferta e demanda para buscar fundo de canal. Tá vendo que ele não rompe de vez o canal. Ele sempre faz um teste de oferta e demanda. E aqui, o mercado desaba. Vamos ver se a gente consegue encontrar o fundo deste canal aqui, ó. Olha lá, ó. Quase batemos o canal. Não ficou tão perfeito. Cara, posso fazer um segundo teste pegando essa amplitude do canal aqui para ver? Posso. Não só posso, como devo. Tá? Não só posso, como devo fazer mais um teste para me sentir mais segurança. Tá? Eu venho aqui, ó. Pego essa região que foi mais trabalhada, né? Olha só. Regiãozinha que foi mais trabalhada. Posso fazer aqui, ó. Os 50%. Nunca posso esquecer de deixar os 50% aqui. Tá? Ok. Beleza? E aí, eu faço aquele teste. Eu jogo para cima. Olha lá, ó. Olha só como a amplitude do mercado, ela varia. Ela tem uma variação. Por isso que é sempre importante realizar os testes. Porque, às vezes, você consegue... Olha só como... Olha que bonito aqui, galerinha. Olha que bonito. Olha que bonito. Então, esse canal aqui, para a frequência... Olha só que perfeição aqui agora, ó. Por exemplo, tá vendo? Como a gente conseguiu, fazendo um teste, a gente já consegue achar uma amplitude melhor do que a gente montou lá em cima. Porque a frequência do mercado, ela sempre vai mudar, galerinha. Então, olha só. Olha lá como é que ficou muito melhor, ó. De se trabalhar. Vamos tirar esse daqui. Vamos colocar esse aqui para baixo. E aí, a gente tem um fundinho bem mais justo aqui. O que eu deixo para as trade zones aqui, galera? O que eu gosto de deixar para as trade zones aqui? Gosto de deixar para as trade zones a seguinte forma. Um canal central. Um canal central. Um canal para cima. E um canal para baixo. Então, ó. Eu tenho um canal... Opa, só um pouquinho para cima aqui. Eu tenho um canal central aonde o preço está. Eu tenho um canal que o mercado pode vir romper para baixo. E eu tenho um canal para cima que o mercado pode ir para cima. Isso aqui, eu monto as trade zones. E aí, para não ficar muita linha dentro do meu gráfico, eu sempre venho em visibilidade aqui. E eu tenho uma abinha só para trade zones. Eu deixo ela sempre nesse lugarzinho aqui, bem bonitinho. Está vendo? Olha só. Deixo ela sempre aqui nesse visualzinho aqui. Removo tudo. Tá? Deixo aqui, ó. Trade zone. Aplicar. Ok. Bem bonitinho aqui, ó. Está vendo? E aí, deixa eu só tirar essa daqui, ó. Também. Vou vir aqui. Visibilidade. Remover. Tá? Vou deixar aqui, ó. Trade zone. Aplicar. Ok. Fica tudo nesse gráfico aqui. E aí, eu consigo trabalhar, galerinha, nos cinco minutos. Olha só. Olha só, galerinha. Olha como é que fica mais claro. O mercado te dá um movimento desse aqui. Olha aqui, ó. Né? O mercado te dá um movimento desse aqui, ó. Você já está olhando que está nos 50%, né? Que o mercado está batendo aqui nos 50%. Olha lá, ó. Olha como fica interessante para você operar. Tentou fazer um falso rompimento. Você está vendo que o fluxo não está indo? Olha só como é que ele volta. Bem bonito. Olha só. Ele faz um fundo. Faz um fundo duplo. Olha aqui, ó. No fundo do canal. Olha que bonito. Né? Olha que perfeição. Olha que coisa bonita, tá? Isso aqui a gente sempre atualiza semanalmente para que a gente possa ver que o fluxo não mudou. A amplitude do mercado não mudou. Por isso que é sempre importante você estar sempre atualizando semanalmente isso aqui. Tá bom? Agora, a gente vai fazer um complemento. E o que complemento é esse? Nós vamos fazer aqui, vamos mapear os nossos imbalances e as nossas zonas de oferta e demanda. Tanto do primário até o que a gente vai operar. Tá bom? Sempre importante do primário até onde é que a gente vai operar. Eu vou pegar para a gente adiantar. Não vou entrar muito em detalhes. Aqui no nosso YouTube tem um treinamento completo falando dessas operações institucionais baseadas em Smart Money, né? A forma com que eu utilizo agregando ali outras visões de outros mentores e de outros acadêmicos do mercado financeiro em relação à análise técnica. Que eu coloco tudo e trago uma visão mais simplificada, unindo o que eu falei para vocês. Preço, volume e tempo, né? E aí a gente engloba sempre o nosso fluxo. Beleza? Então, primeira coisa que eu faço, 60 minutos sempre para me olhar o meu movimento primário, tá? Para me identificar para onde que esse mercado pode estar querendo ir, né? Então, olha só. De bate e pronto aqui, deixa eu tirar só essa daqui, tá? De bate e pronto, vou tirar essa daqui também, vou começar aqui do zero. Eu vou deixar essa daqui, tá? Porque ela é uma lá de trás, lá de quando a gente teve a pandemia. Então, eu estou deixando ela marcada aqui para a gente. Porém, a gente vai marcar uma paradinha um pouquinho aqui mais em cima, tá? A gente vai querer marcar esse movimento todo aqui, tá legal? Então, olha só o que a gente vai fazer. Primeira coisa que eu quero observar aqui, eu gosto de pegar os movimentos maiores, né? Aqui em cima, eu não vou marcar nada muito aqui em cima, porque o mercado ainda tem que caminhar um pouquinho. Então, eu sempre gosto de ir atualizando, tá bom? Então, vamos aqui na tela para me explicar para vocês, tá? Olha só. Aqui, vou deixar esse movimento aqui, porque é um movimento mais amplo, é um movimento lá da época da pandemia. Então, eu vou deixar ele aqui, tá? Eu gosto de começar a pegar sempre do movimento que está ganhando, que eu brinco de falar que está ganhando o jogo, que o médio está a favor, né? Então, a gente tem esse movimento todinho aqui. Porém, eu não vou marcar tantas marcações lá em cima, tá bom? Porém, o que eu gosto de fazer? Marcar os meus embalances. Aqui eu já tenho um embalance, tá? Eu vou para a gente adiantar, eu vou trabalhar com os embalances aqui, com a Fibonacci, tá? Não vou colocar almidas, só para a gente ganhar tempo no vídeo. Mas você aí, na sua casa, pode fazer com almidas, tá bom? Então, eu tenho esse primeiro embalance marcado aqui, na região do 103, 416, tá? A gente pode ver que tem um clusterzinho aqui bem grande, um clusterzinho bem grande aqui, mas como eu tenho um embalance aqui, e aí eu já posso identificar que eu tenho um embalance lá do passado nessa região aqui, eu posso deixar ele até precificado aqui, ou esse embalance aqui é de um time frame menor. Já, já a gente vai identificar. Porém, aqui eu já consigo ver um embalance também de um movimento primário, né? Que é o movimento que está ganhando, que o movimento que a gente costuma dizer com a teoria de Dow, né? É a tendência primária, que a gente faz uma pequena adaptação aqui para o nosso day trade, tá? Então, a região do 99,540, se torna aqui também um movimento bem interessante de um desbalanceamento de bulking. Então, já vou marcar ela aqui, já vou deixar ela bem marcada e bem precificada aqui, tá legal? E aí eu vou agora querer pegar os movimentos mais importantes aqui que nós temos, tá? São os famosos aí que a galera que já é um pouco mais familiarizada com os smart managers, o pessoal chama de order blocks, né? Ou zonas de oferta e zonas de demanda. Eu gosto de trabalhar com esses nomes, zonas de oferta e demanda. Fica mais fácil, né? Gosto sempre de tentar simplificar o máximo para vocês. Então, nos 60 minutos, que é o nosso movimento primário, né? A gente... Vou pegar esse carinha aqui que... Como é que eu defino isso daqui? Eu defino também lá quando a gente fala dos movimentos de Wyckoff de venda climática e compra climática. Então, eu sempre me baseio por eles, tá bom? Então, o primeiro movimento que eu vou marcar aqui seria esse daqui, tá? E lembrando que eu faço do time frame maior, o time frame menor e vou fazendo os ajustes, tá bom? Então, vou pintar aqui de verdinho aqui, tá? Pintar de verdinho aqui, beleza? Bem tranquilo. Aqui em cima, me chamar a atenção o seguinte, eu tenho um cluster. Um cluster, uma aglomeração aqui também, que se torna uma zona de interesse. Porém, o que eu vou fazer? Eu não vou marcar ela aqui, porque eu já tenho um imbalance, e eu sei que esse imbalance de 60 minutos, ele vai ser muito, muito forte. Então, eu deixo ele junto aqui. Eu sei que essa região do 99,540, quem for operar comigo essa semana, a gente vai ver que eu vou falar muito forte nela, dependendo de como começar o dia. Pode ser até que ela busque uma liquidez aqui embaixo, não sei como vai ser amanhã, mas o mercado pode buscar uma liquidez aqui nessa zona aqui de novo, para tentar depois ganhar os 100 mil pontos, tá bom? Então, isso é muito importante. E já lá em cima, tá? Eu posso querer marcar aqui, ó, só para me dar mais força, né? Só para me dar mais força. Só para eu enxergar isso aqui, ó, que se um mercado bater lá, eu vendo. Costumo dizer que nos 60 minutos, nas minhas regiões, quando o mercado bate lá, eu vendo, tá? E aqui é um movimento super validado para mim, tá? Super validado para mim. Lembrando de colocar sempre no time frame correto aí, para que você não corra o risco de misturar quando você estiver operando em times frames menores, tá? Mesma coisa aqui, tá? Mesma coisa aqui. Ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui também, 60 minutos. Aqui, pá. Gosto de já deixar prontinho para eu operar. Então, o que eu consigo ver aqui? Eu consigo mapear nos 60 minutos um range aí de quase 2 mil pontos que a gente pode trabalhar. Então, eu consigo já mapear zona cara e zona barata. Eu consigo ver aqui um transporte de liquidez que, caso o mercado não consiga ter força para romper essas regiões aqui do 99,540, ele vai querer vir buscar liquidez aqui nos 98,300 para depois ele vai querer fazer isso aqui, ó. Pode acontecer? Não sei. A gente não sabe como é que os mercados vão abrir amanhã. Então, a gente vai observar. Ele pode vir querer buscar liquidez aqui. A gente vai atualizar, né? Para depois o mercado tentar romper e transportar o dinheiro lá em cima de novo, buscar liquidez e ir subindo, né? A gente sabe que o mercado trabalha em ondas, né? Com os princípios aí das ondas de Elliot, tá? E também com o princípio aí dos estudos de Wyckoff, né? Que o mercado trabalha em ondas, beleza? Então, a gente vai ter essa visão aqui já tudo certinho por 60 minutos. E qual que é a ideia aqui? A ideia que a gente sempre trabalha com esse movimento primário, que é o movimento mais forte, né? O movimento responsável por toda essa queda que a gente viu dentro do gráfico. Isso você pode transportar para qualquer tipo de ativo, tá bom? Sem problema nenhum. Depois, a gente vai para os movimentos secundários. O que eu chamo de secundários? Lembre sempre das três tendências de Dow. Tendência primária, secundária e terciária. Aqui a gente faz uma adaptação em tempos menores, tá bom? E com essa visão, movimento primário é quem está dominando o mercado naquele time frame maior. Movimento nosso secundário vai ser a perna corretiva que está corrigindo aquele movimento. E aí a gente vai, os times frames que a gente vai operar, que aí a gente faz, se fosse na relação direta com Dow, seria ali os times frames intraday, né? No caso nosso aqui, vamos voltar aqui para a tela de novo. No nosso caso aqui, a gente vai fazer um filtro, né? Por quê? Nós vamos jogar primeiro uns 30 minutos, né? Vamos ver se os nossos order blocks aqui, se as nossas regiões aqui estão bem precificadas. O mercado pode subir muito mais, ou cair muito mais também, né? A gente sempre faz uma previsão, mas não sabendo que isso vai estar 100% correto, mas o nosso método, através da nossa análise de mercado, a gente sabe que a eficiência é muito grande, né? Está tudo ok nos 30 minutos, gostei da marcação, jogo para os 15 para ver se eu posso ainda dar uma melhorada. Pô, nos 15 eu já vejo que eu consigo dar uma melhorada aqui sim, tá? Consigo dar uma melhorada aqui, filtrar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais justo no meu order block, tanto lá em cima. Lá em cima está bem legal, né? A gente pegou esse engolfo dos 15 minutos aqui, está muito bom. Logo ali em cima a gente já tem um movimento também bem interessante, tá bom? Vamos jogar aqui no 5 para a gente filtrar mesmo. Pronto, ó. No 5 aqui, ó, eu consigo dar um filtro muito bom também, tá? Consigo dar um filtro muito legal, tá? Consegui dar um filtro muito bom. A gente tem aqui, ó, outra coisa que eu gosto muito de marcar para fazer alvos, tá, galerinha? Pegar o desbalanceamento do book, tá? Pegar o desbalanceamento do book num time frame menor para eu me buscar alvos. Está vendo aqui, ó? Para eu me buscar alvos de quê? Para você ver o parcial, né? Um exemplo. Entramos comprado aqui logo no início do dia, né? Logo no início do dia, posso vir aqui, ó. Ó. E aí eu posso querer fazer uma parcial aqui, ó. Né? Saber que aqui eu tenho um desbalanceamento do book. Lembrando, galera, estou usando aqui o Fibonacci para a gente ser mais rápido, tá? Para a gente tentar encurtar esse vídeo, mas você deve colocar o Midas aqui para você ajustar em cima do Midas esse movimento aqui, tá? É... Então, muito bacana aqui, ó. A gente consegue pegar aqui, consegue rastrear aqui. Para quê? Um possível alvo. Se você quiser, você pode até escolher uma cor nova, né? Ao invés de você colocar o Coe, coloca o Fusca. Olha lá, ó. Você sabe que aqui é um time frame menor que pode servir como um alvo ou uma parcial para você colocar no bolso caso o mercado chegue até ali ou ele já abre guepado ali. A gente já sabe que a gente tem que tomar um pequeno cuidado porque podemos ter uma retração ou um pullback, né? Como você quiser chamar. A gente pode ter uma retração ou pullback aí, né? Que o mercado vai pegar aqui caso você queira operar a favor da tendência você utiliza uma das nossas técnicas, tá bom? Então, deixo aqui. Eu já olho, já monitoro aqui assim para ficar bem legal, tá? Acho que fica bem interessante aí. Acho que fica um movimento bem legal. aqui em cima nós temos aqui uma aglomeração, né? A gente chama de um clusterzinho aqui bem interessante. Eu só não vou marcar ele porque ele está muito visual. E aí eu não gosto de poluir muito o nosso gráfico, tá? Não gosto de poluir muito o nosso gráfico. Por quê? Porque a gente ainda... Nós vamos colocar ainda nós vamos colocar ainda nossa view apps marcação de view apps até que aqui, ó está até marcado, tá, galerinha? Já está, inclusive, marcado aqui, ó não preciso nem mexer nisso aqui que já está muito lindo isso aqui, tá? As marcações nos cinco minutos. Olha aí, ó o clusterzinho ali, tá? A gente pode deixar o cluster, tá? Aqui a gente vai trabalhar com a questão da hierarquia de ordens, né? Que a gente sabe principalmente se o fluxo institucional estiver muito forte. Então o mercadinho está muito bem alinhadinho aí, tá legal, galerinha? Então está muito bem bonitinho. A única coisa que nós vamos fazer aqui é melhorar o nosso order block aqui, ó do fundinho aqui que a gente vai pegar esse carinho aqui, ó tá? A gente só vai pegar este carinho aqui, ó para ficar bonito, tá legal? E aí a gente vai travar ele aqui, ó bem bonitinho, tá? Bem bonitinho. Os marcações aí. Tá legal? bem legal. Bem legal. Visibilidade. Remover tudo. Deixar apenas os trade zones. Opa! Trade zone não. Aqui, ó order block. Tira do trade zone. Clicar. Ok. Pronto. Tá aí o que nós vamos trabalhar, né? Nós vamos trabalhar para amanhã e também durante a semana a gente vai só apenas atualizando aí essas marcações. Tá bom? E aí agora para finalizar você só coloca as marcações aí de 1%, a variação de 1% e as nossas view ups. Tá bom? Galerinha, então vídeo aí bem prático e direto para vocês. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Se você faz parte da nossa comunidade fechada manda lá qualquer dúvida na comunidade fechada que a gente vai falando lá e eu te espero para operar comigo essa semana. Um grande abraço e até mais.